RALPH THE KID E não é inscrito, mano, já vai nesse botãozinho vermelho aí embaixo, mais conhecido como inscreva-se, mano, já se inscreve, beleza, rapaziada, ativa o sininho, mano, já chegar a 300 mil inscritos o mais rápido possível, fechou, rapaziada? Então depois que você fez isso, já deixa o seu like nesse vídeo também, beleza, que é muito importante pra tá fortalecendo esse vídeo e recomendar para mais pessoas, fechou? Então, rapaziada, depois disso, mano, não esquece de tá me seguindo lá no Instagram, beleza, galera, porque o Instagram é a rede social que eu mais fico ativo pra vocês, tá ligado? Então me siga lá no Instagram, mande sua mensagem que eu vou tá respondendo todos vocês, tá ligado, rapaziada? Bom, mano, então, velho, hoje eu tô aqui nesse jogo muito top pra vocês, rapaziada, eu botei aí no título como novo jogo, acho que eu vou botar como novo jogo, eu não sei ainda. Rapaziada, esse jogo, ele é antigo, eu assumo sim, é antigo, quem conhece, conhece, quem não conhece, vai conhecer agora, beleza? Então, rapaziada, um jogo de motovlog aí muito top pra vocês, e antigo, mano, o jogo acho que já tem uns dois anos, quase três, mano, eu lembro na época que eu tinha 15 mil inscritos, esse jogo tinha, rapaziada, tá ligado? Ele tinha, acho que lançado, se eu não me engano. O nome dele, rapaziada, é o Roda Livre Brasil, beleza? Se você quer tá baixando ele, o link tá na descrição pra vocês, é um jogo de motos brasileiras muito top pra celular Android, velho, tá ligado? Sim, mano, e quem sabe aí o desenvolvedor possa tá continuando esse projeto foda, foda mesmo, mano, esse jogo tá pancada, rapaziada, olha como o cara deixou o jogo pra nós. Se liga, mano, ó, olha as texturas, rapaziada, cê é louco, nem parece que esse jogo é de Android, mano, dá liga pra vocês verem, ó, tô mexendo na câmera aqui, se liga nas casas pra vocês verem, mano, ó, olha esse asfalto, rapaziada, todo rachado, mano, muito realista mesmo, velho. Então, quero ver vocês, todos vocês agora, deixando o like nesse vídeo, beleza? Que é muito importante, rapaziada. Então, mano, vou tá pegando aqui a minha meiota, se liga, mano, tô com o meu personagem aqui, deixa eu só tá pegando a minha meiota, rapaziada. Aí aqui, mano, ó, a gente vai andar, tá ligado? Se liga pra vocês tá vendo, ó, tem como a gente dar grau, só que o grau tá bugado, tem lá no início. Ele falando que pra você dar grau, tem que mexer na câmera lá, né, alguma coisa assim, tá ligado, rapaziada? Mano, o jogo tá muito top mesmo, sei o que vocês tá vendo aqui, tem como a gente tá trocando a câmera, ó, se liga, tem essa câmera aqui, só que essa câmera aqui não é a primeira pessoa, rapaziada. A gente tem três tipos de câmera nesse jogo, deixa eu tá mostrando todas as câmeras pra vocês, pra vocês trocar as câmeras, o que você vai fazer? Você vai vir aqui nesse sinalzinho aqui, esqueci o nome, mano, que é do Play, né, rapaziada, é do Play lá, você vem aqui, aí você vai vir aqui, rapaziada, em Controles, beleza? Aí aqui em Controles, mano, vai ter a câmera livre, beleza? Só você dá um clique, beleza? Câmera livre, volta, aí tem essa câmera livre aqui, ó, que é pra você ficar mexendo livre, né, rapaziada? Ó, eu ligo pra vocês aí, ó, ó, bora dar grau com ela, pra ver se vai. Não vai, ah, vai, o grauzinho com ela vai, rapaziada, ó, puxou de lado, puxou do outro. Eita, meu Deus do céu, rapaziada, olha esse grau, mano, meu Deus, grau baiano. Então bora vir aqui de novo, tem a câmera fixa, rapaziada, se liga, que é essa câmera aqui que eu tava mostrando pra vocês, ela já tem como vocês tá trocando, ó, se liga, assim, assim é zoada, tá ligado? Tem assim também, ó, olha aqui pra vocês aí, ó, aí aqui já vai o grauzinho, rapaziada, ó, eita, cachorro, se é louco, grauzinho de velho, tá como? Rapaziada, o jogo tá muito top, tem vários PDS, mano, tá ligado? Aqui tá simulando meio que um acidente, né, rapaziada, se liga, mano, ó, os carros aí muito brasileiros, top demais, é, mano, os PDS, que isso, velho, o jogo tá muito da hora, os carros brasileiros, mano, tá chave demais, então já corra pra tá baixando esse jogo lá pro meu site. Aí, rapaziada, ó, vamos aqui, ó, aí eu botei a câmera fixa ali pra vocês, né, mano, tem a câmera normal, que é essa câmera aqui, ó, que já vem do alto, assim, rapaziada, que não tem como, ah, tem como você tá trocando? Calma aí, deixa eu tá vendo aqui se eu cliquei certo, normal, vamos ver, ah, normal tem como tá mudando também, rapaziada, e a fixa, vamos ver se é a fixa, se eu já coloquei, a fixa também, mano, a fixa vai ficar do alto, assim, aí, rapaziada, tem a câmera de motovlog, mano, que a câmera de motovlog já vem com a moto com o braço ali, ó, pique GTA, rapaziada, ó, vê se a gente tem que puxar no grau, conseguimos, mano, ó, eita, cachorro, bora aqui agora, então, mudar as câmeras, né, mano, Cê é louco, se liga, rapaziada, ó, agora é estilo motovlog, mano, o jogo tem várias motos brasileiras, vou tá mostrando pra vocês, tá ligado, deixa eu só tá puxando no grauzinho aqui, ó, ó, toma grau, rapaziada, ó, eita, cachorro, cê é louco, mano, rapaziada, então, quero ver geral comentando agora, em peso, mano, Quem sabe o desenvolvedor olha esses comentários e fala, mano, vai valer a pena eu voltar com um projeto agora de 2019, com novos personagens e etc, né, rapaziada, então, mano, se liga aí pra vocês verem como que tá top, rapaziada, essa câmera é a primeira pessoa, mano, eu curti demais, o jogo tá muito da hora mesmo, velho, tá ligado, então, agora, bora parar de enrolação, velho, bora mostrar aqui agora as motos, né, bora vir aqui, então, no menuzinho ali, bora apertar em menu, beleza, rapaziada, pra gente tá voltando no menu, mano, deixa eu apertar no voltar aqui, acho que não é ali não, rapaziada, Será que é ali? Mano, não sei, velho, será que é ali, rapaziada, eu esqueci, mano, bora ver se é aqui no menu, mano, tá bugado, bugou, acho, rapaziada, gráficos extremos, bora voltar no menu, mano, não consigo voltar no menu, velho, tô saindo da moto aqui pra ver se eu consigo, aí, vamos ver se eu consigo agora, opa, voltar no menu, não consigo voltar no menu, rapaziada, tá bugado, mano, não sei porquê, mas bugou, né, velho, deixa eu tá voltando aqui, então, na câmera livre pra ver e voltar em menu, não vai, então, rapaziada, eu vou voltar ali no menuzinho ali pra vocês, Vou dar um corte aqui e já volto, beleza, aguenta aí, rapaziada, já volto. Rapaziada, voltei aqui com vocês, mano, aí tá aqui, ó, como dar grau, você precisa ir no menu, pausar dentro do jogo, depois clicar em câmera livre novamente, clica em câmera fixa e o grau estará funcionando. Daquele jeito que eu fiz todo doido, mudei as câmeras e foi daquele jeito. Vou apertar aqui, então, ok, entendi, beleza, rapaziada, tá esperando aqui, fechou? Aí tá carregando aqui, rapaziada, tem diversas motos mesmo brasileiras. Ó, mano, os nomes só tá alterado algumas letras aqui, tá diferente, tá ligado, rapaziada? Acho que ele botou, mano, tipo, esses nomes assim, alterou as letras, algumas letras, tá ligado, rapaziada? Com medo das empresas das motos, né, mano? Tanto quanto a Honda, essas marcas assim de moto, rapaziada, querem fazer alguma coisa com o jogo, tá ligado? Alguma coisa assim, mas dá pra ver qual moto que é, né, mano? Tem a meiota, tem a FAN 160, tem a Transalp, XRE 300 e TXJ6, mano. Então vou pôr aqui na FANZINHA, bora pegar uma FANZINHA pra vocês terem vendo. Aí tá carregando o jogo aqui, ó, bora tá esperando, rapaziada, daquele jeito. Bora apertar OK aqui. Mano, se liga na FANZINHA, olha essa FANZINHA, rapaziada, olha isso, mano. Então agora, velho, eu vou tá aqui clicando nessa chavinha pra tá entrando na moto, beleza? Se liga pra vocês terem vendo, mano, FANZINHA TOP, já bora pôr logo no modo Motovlog, rapaziada. Bora vir aqui em Controles, beleza? Aí bora aqui em Motovlog, vamos apertar Voltar. Aí a gente já vem na camerazinha aqui, ó, dá o link pra vocês aí, rapaziada, ó. Mano, o jogo tá muito top, velho. Fala, rapaziada, você não tá parecido com o Elite Motos, mano. Eu acho ainda que tá melhor ainda, tá ligado, rapaziada? Não me desculpa, mas é a minha opinião, cada um tem a sua. Eu acho que tá melhor pro Elite Motos, mano. Pelo tempo do jogo, rapaziada, mano, o jogo tá histórico, ele tá muito top. Olha aí pra vocês aí, rapaziada, ó. Aqui do outro lado aqui, ó, já vai ter universidade, as coisas tudo aí, se liga, ó. O posto de saúde, mano, o jogo tá muito brasileiro, velho. Se liga pra vocês terem vendo, ó, já dá uma voltinha aqui, ó. Aí ele vai ser o posto. Rapaziada, o bagulho tá muito top, mano. O bagulho de São Paulo ali, ó. Mano, você é louco, velho. McDonald's logo ali do outro lado, né, rapaziada, ó. Se liga pra vocês terem vendo, a gente só tá mudando essa câmera aqui. Bora pôr uma câmera fixa, beleza? Opa, calma aí, não vai não. Câmera fixa. Eita, fi, agora bugou de vez, né? Você é louco, rapaziada, ó. Será que bugou? Acho que não, mano, acho que agora voltou. Calma aí, calma aí, calma aí. Aí, aí, agora sim. Se liga, rapaziada, ó. Aqui já tem o McDonald's, ó, com sensação de vida real, top. Mano, o jogo tá muito da hora, rapaziada. Muito top mesmo. Quem sabe aí ele possa estar lançando mais atualização pra gente. Ou só tá descendo da moda aqui. Quem sabe aí, rapaziada, ele possa estar lançando mais atualização pra gente. O jogo tá muito da hora mesmo, mano. Você tá vendo aí, velho, ó, o chão todo rachado, muito top. Então, rapaziada, bora ver as outras notas, né, mano, como é que tá. Bora pegar aqui na chavinha, ver aqui, bora voltar no menu. Vê se vai, será que vai, rapaziada? Não vai, mano. Eita, velho, bora ver isso aqui, rapaziada. Aqui a gente ajeita a câmera. Você tá vendo, ó. Só tá voltando aqui, ver como é que vai ficar. Aí, rapaziada, ó, aqui no menu você ajeita, tá ligado? A câmera, ajeitinho que você quer. Bora pôr aqui. Não, bora pôr aqui, rapaziada, pra ver. Também não mudou nada ainda. Bora ver aqui. Rapaziada, esse aqui eu vou deixar tudo normal aqui, não mudou nada, tá ligado, mano? Mas, rapaziada, bora pôr o gráfico no extremo aqui pra ver se volta no menu. Não volta de jeito nenhum, mano. Isso que é foda, rapaziada. Tem que ficar parando aqui no play, entendeu, mano? Mas o jogo tá muito da hora mesmo, rapaziada. Tá muito top. Parabéns aí ao criador. Basicamente, eu joguei isso aí, rapaziada, tá ligado? O jogo tá muito top, ó. Parece que você quer puxar no grau. Eita, cativo. Vale aí, mano. Como você te consegue. Puxa. Não puxa não, mano. Tá difícil, velho. Rapaziada, então, mano. Vou tentar aqui dar uns cortes no vídeo, beleza? Mas a gente tá mostrando todas as motos pra vocês. É isso, mano. Já volta aí, rapaziada. Bom, rapaziada, então, mano, agora eu vou pegar aqui uma Transalp, tá ligado? Bora pegar uma Transalpzona aqui. Bora esperar aqui, né, rapaziada? Que tem que carregar o jogo. Bora tá esperando aqui. Então, velho, já vamos deixando o like, rapaziada. Que o jogo é muito da hora mesmo, tá ligado? Eu espero que vocês curtam. Comenta o que vocês acham, tá ligado, rapaziada, do jogo. Olha a Transalpzona. Pega, já vamos subir em cima dela. Bora botar aqui no modo Motovlog, controles. Bora pro Motovlog e vamos apertar voltar. Aí, rapaziada, olha o que vocês vêm na Transalp. Mano, o jogo tá muito da hora mesmo, velho. Vale a pena você tá baixando. Comente o que vocês acharam, mano. Que a opinião de vocês vale bastante aqui no canal, beleza? Eu quero que vocês comentem bastante. A opinião de vocês é livre, rapaziada. Pode comentar o que vocês acharam. O que vocês acharam ruim. O que vocês gostaram. Comenta tudo, mano, tá ligado? Os comentários aqui é livre pra você comentar o que você quiser, mano. Entendeu? Então, rapaziada, ó. Transalpzona, basicamente, é isso aí, ó. Se liga, ó. Tá puxando agora pra ver se vai. Vai nada, rapaziada. Mano, então basicamente o jogo é isso aí. Bora ver se a gente consegue botar no menu aqui. Saca que a gente consegue? Consegue nada, mano. Tá bugado. Então, rapaziada, basicamente o jogo é isso aí, mano. Espero que vocês tenham curtido mesmo, tá ligado? Não se esqueça mesmo, mano. A gente tá deixando o seu like, tá ligado, rapaziada? E basicamente é isso aí, mano. Espero que vocês tenham curtido, fechou? Tô ficando por aqui. Um forte abraço. Até a próxima. Tchau, tchau